Beleza pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Tales of Vesperia Lembrando que as novas são de Playstation 4, mas também tem para Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch e PC Beleza, vamos dar continuidade aqui A história do jogo Já estamos nos finalmentes, né? Mas... É um jogo que eu penso em fazer extras e tal, pessoal, mas infelizmente Eu tenho muitos jogos ainda para jogar Muitos, muitos jogos Comprados que eu... Eu tenho jogo que eu comprei aqui tem sete anos que eu comprei e eu não consegui, não tive tempo ainda para jogar Então, enfim Estamos lá em cima Se eu ficar fazendo extras, pessoal, eu simplesmente não vou ter Não vou jogar nem os jogos que eu já tenho comprado Imagina os que eu ainda quero comprar Para jogar Só deixa eu completar aqui mais um pouquinho o mapa E já eu vou lá no destino Ué, por que que não quer Completar aqui? Deixa eu acabar de completar esse pedacinho, pessoal É rápido, eu prometo Pronto Agora vamos Pra cá Deixa eu ver onde que é Perto dessa pinguela aqui, ó Aqui, ó Acho que é aqui, ó Tá aí no mapa mundi Nordeste de Ipionia Tá aí no mapa mundi Tá aí no mapa mundi Eu acho que isso é o que as pessoas fazem quando eles trabalham juntos Em momento de verdade, as pessoas manifestam incrível E aí no mapa mundi 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 Sim E aí no mapa mundi E aí no mapa mundi E aí no mapa mundi É aí no mapa mundi E aí no mapa mundi E aí no mapa mundi E aí no mapa mundi É isso, que vai ser feito Nós temos que pensar De acordo com a luta そして os monstres sem as barreiras A merceders e a batidas não vai ser enough E aí no mapa mundi E aí no mapa mundi Então é interessante Mas eu não sei se vai Você não vai ficar até o final? Isso não é nosso trabalho. Sim, isso é para as pessoas importantes para trabalhar. De alguma forma, eu acho que as pessoas vão ter um tempo mais difícil do que eles pensam. É o seu trabalho para se preparar para isso. O nosso trabalho. Nós temos que destruir os autofagos e parar o Duque. Sim, nós temos que voar o caminho que nós planejamos. Eu entendi. Desculpe, nós deixamos todo o trabalho de você. Essa é a minha linha. Nós sempre deixamos a parte mais difícil para vocês. Eu me desculpe. Tudo bem, nós temos trabalho para fazer. Mas como devemos acessar todos os corpos do mundo? Eu acho que eu conheço um jeito. Há algo na pesquisa que Alexei e Barbos fizeram. Alguma nota sobre criar uma rede de Blastia. Sério? Onde está a nota? Eu trouxe ela com minhas coisas pessoais. Ei, espera! Você não pode apenas ir olhar para as pessoas. Você não vai olhar para as coisas. Oh, eu vou também. Eles acabaram. Você não vai olhar para as pessoas. O Brave Vesperia é tão inteligente, não tão inteligente como nunca. Isso é só como nós estamos. Parece que há um pouco de esperança. Sim, é. Eu tenho certeza que ela vai encontrar uma resposta se ela é tão funcionada. Vamos só ficar com ela até que ela faça. Ok, pessoal. Deixa eu salvar aqui. Vídeo 72. Oficialmente a maior série da saga Tales of. É essa aqui. É... Tau, 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 tau. Quero... Está trancado. Eu quero explorar aqui. Infelizmente as cidades têm poucas coisas para explorar, né? Isso aí. Mercado da Fortuna. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos lá de laranja. Garrafa da vida. Barreira. Tá, vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Vou comprar uma de cada. As que eu não tiver. Ixi! Já acabou a grana? Eu vou vender aqui e vou comprar os itens aqui. Já volto. Tau. Só esco... Esqueci de um detalhe. Eu não posso vender sem ver o... O meu grupo, né? Ver se já usei ou não. Então... É isso. Eu acho que era... Eu acho que era isso. Cada NPC está no canto aqui. Cada personagem está no canto. Acho que eu tenho que tentar sair aqui. Checar. Ah, tá. Antes... Tem o cozinheiro aqui. Acho que ele está no canto de cá. Está disfarçado aqui o malandrinho. Eu não sei se ele dá um... Eu não sei se ele dá um... Eu não sei se ele dá um... Não. Não é isso. Acho que eu vou conversar aqui um pouco. Por que você está vagando por aí? Seus amigos estão te esperando. Quem? Um... Polaquinho aqui? Yuri, você tem um minuto? Hum? Sim, claro. O que está acontecendo? Não aqui. Eu vou esperar na entrada. Hum? Ah, agora sim. Fica aqui. Você está pronto? Então, você vai me dizer por que você está tão sério? Você vai só ir assim? Hum? As pessoas que governam todo o mundo estão se reunidas aqui. Agora é a hora de dizer tudo o que você fez. Não é isso novamente. A maioria das minhas ganas, ou mais, são realmente suas. Então, o que? Não importa quem fez isso. Isso. Por que você sempre escolhe a opção que é ruim para você? Por que você tenta de citar tudo por você? Você acha que eu não posso tomar o peso? Você está carregando o que eu não posso. Eu sei que eu posso fazer o que eu quero apenas porque alguém está me assistindo. Por que você está me assistindo. Mas... Por que você está me assistindo. Eu não posso explicar. Eu só vou te citar de novo. No caso, você está me assistindo. Yuri! Você não vai me derrubar em uma discussão. Mas você sabe o que você pode me derrubar em. Isso. Sim. Você está certo. Justo como sempre. Tudo o que eu sinto está em esta espécie. Bom. Vamos lá! Ok, pessoal. A luta mais aleatória que existe. Bem com o jeito japonês, né? Não tem nem por que eles começarem a lutar, mas... Como é um jogo japonês... Oh, caramba. Errei. Não, 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 não. Ah, está no fácil. Está no fácil. Mas eu não vou colocar no normal, não. Porque... Essa luta nem faz sentido para mim. E para todo mundo que não seja japonês. Sei que eu estava conversando ali amigávelmente. Um puxou a espada, o outro puxou. E pronto. Vamos lutar aqui, porque nós somos japoneses. Então vai ser assim. Está se curando, né? Seu safado. Deixa eu usar a lente mágica nele. Deixa eu ver qual é a fraqueza dele. Ele não tem fraqueza, não. Então nem adianta eu... Usar algum tipo de... Olha, ele funciona como um boss mesmo. 10.000 XP. Mas foi no fácil mesmo. I can't even win with a sword anymore. Loser. You've gotten better, Yuri. You too. You would have beaten me easy if you were still like when we were kids. Didn't we swear on our swords when we were kids? We would fight to make people smile. Yeah. Even if we follow different paths. Even if we bear different burdens. Even if people praised us or hated us. The knights in the guilds won't change, right? There are places in each of us, the other can't reach. That's why we're not alone. Jec- He- He- Hahahaha... Ceeeeeeerto pessoal... Depois de uma... Uma luta... Para as pessoas rirem... E vai funcionar! Connecte os espíritos diretamente com a Core e excite it. Converge o poder gerado para a Vesperia No. 1 através dos espíritos de 4 espíritos, e então use it contra a Autofagos. Eu era a pessoa que encontrei esse método. Syncronize esse dispositivo com a Barrier Blastia colocada em todo o mundo, e então use it para interferir com a área de Blastia. Ah... That speech was as sinuous as an octopus's legs. Carol has no hope of understanding. Not like you got it either. So you mean we can transform the Blastia Core into spirits, right? That's what I've been telling you. I knew you could do it, Rita. Our only problem is time. We need to build the Blastia Core network and prepare for the Converge process simultaneously. I'll handle the network. We do have some people from Aspio who can help too. We'll need a guard too. Better keep an eye on the monsters in the Autofagos. The Knights will take that position. We will protect all with our life. The Guild will back up wherever necessary. We also have engineers who can help. Hey! This is gonna work out! So then, is Vesperia number one ready for action? Not quite. I don't have everything I need to make the body yet. I'm working on all the necessary calculations, but we still need to find compatible parts. Then wouldn't it be better just to make a new one from scratch? There should be plenty of people and materials here. Hey, that's a great idea. We can start with the network construction. How's that sound? Yeah, it could end up being faster if you can do that. Then it's decided. We'll get everyone together so you can explain in more detail later. Everyone's pitching in to make a weapon that can defeat the Autofagos. Just like how this town was built. Thinking about it like that gives me a strange feeling. We just need to get close to the Autofagos so that the power of the spirits will reach it for sure. And then activate Vesperia number one. That means we need to get to... The Tower of Tarkaron. Duke's hideout. Are we gonna fight him? I don't know. But we can't let him use Tarkaron. I guess we can't walk around it. Yeah. Alright then. I'll start working on Vesperia number one's repairs. Great. Let's aim to be ready to leave by tomorrow. Okay, guys. I still don't have the group. I'm full. I'm going to save here again. I want to get the group to meet again again. For... To make the purchase, right? Specific. 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 O Loseima. I'm going to go for a moment. I don't want to fight with the drug. But if I don't do my best, I'll end up going to be a food of fish. Acertou. Ué? What are you doing, Patty? Looking for Yuri. Have you seen him? I think he's somewhere in town. Probably sleeping. Yuri's just about the only one who can successfully hide from me. In any case, what are you doing, Flynn? Patrolling. This town has no barrier, so I have to work extra hard to keep it safe. What is it? Why are you the one patrolling? You're a commandant. Or... Is this part of a knight's duty? It has nothing to do with a knight's duty or rank. A knight is... Well... It's difficult to explain. Is it? Personally, I believe they exist solely to protect the people. But not all knights agree. Then things haven't actually gotten any better? No. They've improved quite a bit. There are those who don't believe so. Lies and rumors are insidious things. Aw, Flynn. You have far too many woes for one so young. True. I have no want for trouble. But I am prepared to face it. Is that right? Ever since I learned the law is imperfect, I've looked for a definitive boundary between good and evil. Recent events have shown me that no such boundary exists. In the end, all I can do is face each trouble as it arises. Perhaps this path is full of pain. But I won't run. That's what I am prepared for. Hmm. 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 Hattie? Admirable, but codswallop. Long ago, I led the pirates as I freed. But I was only their boss because they had all given me their support. And had Yuri and the others not been there when my memories returned, I'm not sure what would have happened. Without them, I wouldn't be the chipper lass I am today. Patty. Patty. You don't have to bear your troubles alone. You have Yuri and me. We all have troubles, so we should work together to figure them out. Together? Yes. Yes. You're right. Thank you, Patty. You know, sometimes I can't help feeling that you are terribly mature. Huh, it's all right. You aren't the first to fall for my intoxicating charms. If we all work through our troubles together, then someday we'll be able to make the world we dream of a reality. Everything we do, starting with taking down the Atifagos, will be worth it. Resolving to act on a decision influences those around you, and then that decision becomes reality. That's how whole worlds are created. Sink me. I'm losing out on my beauty sleep. Off to bed I go. What about Yuri? I'm young. I'm sure there'll be plenty more chances. Good night. Good night. Don't bear your troubles alone. Can't sleep? What about you? Oh, I was just out talking with Ba'ul and it got late. I was just checking on how the repairs were coming along. What? Oh, nothing. I hate it when you say that. That's strange. I don't mean anything by it. Hey. What are you gonna do after this is over? If all goes right, all the blastia will stop working. Including Hermes blastia. Right. You won't have anything to do. I guess not. That's all I had. Ba'ul was my only friend. Destroying Hermes blastia was my only purpose. I mean, I had my reasons, but... But? After traveling around with you all, I guess I don't really care anymore. You're just gonna drop it like that? What are you going to do? What are you going to do? You lived for your blastia research. There's tons of stuff I could study. Besides, I realize there are things I can believe in besides blastia. I don't have any family, so I don't... But I kind of like, you know, how we are. Hey, that's just between us. You can't tell anybody. I won't, I promise. It's fun to have secrets with someone. You've changed. You never would have said anything like that when we first met. All the different people, different things on this journey, you know? Yeah, I do. I never dreamed I'd end up like this. I don't want to go back. Me neither. When everything's done, maybe I'll just travel the world with Ba'ul. That's nice. Hey, take Estelle too. There's still a lot in this world she should see. You're not coming? It'll be so lonely without you. Uh, well, I guess I could. Well, if we're going to do that, first we have to protect the world. Of course. We'll show that thing. Yes, we certainly will. That's the last one. Good work. Sorry for making your work right before the final battle. Don't worry about it. I'm a member of a guild. I have to do something. Hey, Raven. It's nice to be able to do things for others. Oh, such grown-up words from Master Carol. Yeah, I never did stuff just for other people. I wanted to show others that I could do stuff. I thought that was my dream, but I guess not. To make a guild, to make the guild big, to be a respected boss. All boys have those dreams. It's fine. But that was all just so I would look cool. I mean, there's so much you can't do alone. Yeah, I guess so. I thought I had to do it alone, or I'd look bad. Or it'd be worthless, or whatever. That's not helping people. I see. If you work together, you can do a lot more and make a lot more people happy. I realized that traveling with everyone. I like that a lot more. Young Master Carol, you are something. So far ahead of this old man. You are cool enough, just as you are. You're cool too, Raven. Not as cool as Yuri, but... Oh, I'm hurt. So what's your dream, Raven? Me? To be stinking rich with bevies of gorgeous women all around. I'm kidding. Now, I'm finally back to just living. So I guess my dream is to be able to dream again someday. That sounds pretty hard. But I'm sure you can do it. Thank you. I think I'll get it. Hey, is your heart okay? Yeah, it's weird, but it's fine. Even if I work it hard, it just keeps going. I guess that's the effect of the spirits. I guess this plan isn't all bad. I'm glad I met everyone. I mean, you too, of course. I'm glad I met you, too. Really. We're gonna win tomorrow. In a big way. All right, we should get to bed soon. Lack of sleep is the elderly's worst enemy. Okay, night. Yeah, good night. Dreams are so not my style. But here I am, dreaming. What am I gonna do with myself? It's almost time. Yeah, I start to think about it and I can't sleep. You get that way, too? You say it like I'm made of iron or something. Would you mind if I sat next to you? Thank you. It's warm. Tomorrow we face that autofagos. It's ironic that we're actually using Alexei's research to fight it. If they had only been able to think of others. Yeah, but they made their choices. Nothing we can do about that. Choices. You've always made your own choices, haven't you? I figured if someone's gonna choose, it might as well be me. And I won't find out if I made the right choices until the end. But that's wonderful. Making a choice is so hard. You made your own choice, too. I think I figured it out while traveling with you all. To live means to choose. And to have the resolve to make those choices. I think that's kind of overdoing it. I always just played the role I was given. I was happy to heal people and be thanked. But then I learned my power was poisoning the world. Someone was always using me. What about now? I... I don't know. But... I feel like I'm here, doing what I am, because it's my choice. I'm glad I came on this journey with you, Yuri. Me too. I wasn't too sure what would happen when you asked me to take you out of the castle. I'm sure. I like traveling. Lots of different people, different experiences. We traveled the whole world, but I never got tired of it. I think it fits me. I think I'll just keep on going around. And keep helping people in need. Yeah, maybe there's some tomboy princess out there being chased by an evil monster. You're mean. It's strange. Right now, I'm not scared at all. If anything, the thought that a new world is about to dawn is... The Atifagos won't kill us. We'll live on. And I'll be able to stay with everyone. With you. Thanks. I feel the same way. Let's get it over with. And live on in a future we choose. Okay. Looks like you slept well. Yes, I did. Like a log. The bed was so much more comfortable than when we were here before. Yeah, the whole town is in really good shape. City this nice needs a name. All right, naming genius. Give it a shot. Okay, okay. Scrappy, handcrafted look... You suck! Um, the light that melts away the snow. Arnion, how's that? Arnion? That's a nice name. Now it's got the Imperial Seal of Approval. That settles it. Fantastic. I'm all done, too. With Vesperia, number one? This is Yoder's sword, isn't it? What? Is it really okay for us to use that? It's just the right shape and size. Plus, it's forged from rare metal. If I recall, rare metal is quite scarce, and known to be exceedingly durable. Listening to your discussion made me remember this sword. I'm utterly incompetent with swords, so I'd be delighted if it was of use to you. Somehow it already feels... different. It is a decent blade. So then this one would be Vesperia number two! It doesn't matter what it's called. It's almost time. Yeah. This time it really is the final battle. Leave the construction of the Blastia network to us. Wait, Commandant. You should go with them. Sodia? No one knows what might happen. They will need your help. But the Knights have been tasked with persuading the people to help with the Blastia. I am well aware that we will not succeed without the people's cooperation. Don't worry. I'm here too, after all. Very well. But Sodia, Witcher... Even though we'll be working separately, we are still a team. Remember that, if nothing else. Yes. Okay! We have discussed the Blastia and spirits, and what to do after everything is done. But I think it will take time for some to accept this change. You're right. Many people will be so lost. However, they cannot live in a new world without accepting the changes. You're right. I will start by talking with the people here. They built this wonderful city of Arnion from nothing but a plane. Yes. The residents here should accept it. Good luck. No one would listen to me, even if I tried. No way! Esteliz. Everyone. Take care. Everyone, please! Stop working for a moment! His Majesty Yoder has something to say. No way! I have something very important to tell you all. This will affect the Empire, the Guilds, and even the Entelikea. I wonder if they'll be okay. They believed in us enough to send us. Let's believe in them. Yes! Well, we have our own work to do. Carol, do your thing. Right. Everybody! We will win no matter what! Onward, brave Vesperia! Right! I hope everyone will accept this. I mean, that the world is changing. There's a difference between understanding something and accepting something. It'll take time. But this is the only way that's left. We just have to accept it. This isn't a choice we've made freely. We had to choose it. Not everyone will welcome it. That's for certain. But... It's something we have to do. That's what you want to say, right? Yeah. That's fine, then. Cheer up, Carol. Okay. You think it'll work out, right? Who knows? Judith? I can't tell if you're trying to make me feel better or not. What you want is different from what's actually there. Reality can be a harsh mistress. Okay, pessoal. Depois uma cena gigantesca. Vamos voltar aqui, porque eu quero atualizar meus irmãos. Eu não sou bobo. Antes de sair para a cruzada final. Eu vou atualizar meus itens. Alguém, por favor, leva os aposentos. Eu vou por aqui. Eu quero o grupo todo. Eu quero o grupo reunido. Vamos. Tudo bem. Você tem tempo para relaxar? A gente pode dar o luxo de errar. É necessário fazer as coisas com cuidado. Não parece você. Você está falando de si mesmo. Não consigo imaginar que você tenha hesitado a sua altura. Do que você precisa. Eu estou preocupado com o golpe final. Talvez eu possa lhe dar. Eu agradeço. Vou aceitar a oferta. Excelente. Eu dormi tão bem. Eu tentei sacudir a chama no seu nome, mas você não acordou. Deixa mal o seu nome. Achei que você tivesse morrido. Que alívio. A gente devia estar mais cansado do que eu tinha imaginado. Os dois ainda estão na mesma. Estão lutando quase sem descanso desde que começaram. Parece que eles estão se divertindo. Que disposição. Calor dos infernos. Eu vou fazer a manutenção no Vespera 2. Sei lá. Eu ajudo. Eu diria que a Rita é bem parecida, na verdade. Eu só entrei para... Tomar esta. Ia! Eu só entrei para fazer compra. Essa foi... Parece que você pegou o G da coisa. Peguei mesmo. Valeu, cara. Yuri, Flynn. Terminaram? Desculpa. Terminamos. Desculpa deixar você esperando. Tudo bem, vamos. Mas espera. Deixa eu descansar só um pouquinho. A gente não tem tempo para relaxar não, tá? O último a chegar é uma... Boa sorte. Pode deixar. Vamos ganhar alguma coisa? Além dessa ceninha? Aprender o Vendaval final. Eu desconfiei que ia ganhar alguma coisa. T центras. Take that! Boa. Qual a oportunidade? Uma liga animada para terem? Bom, quando eu penso em contos de cara, eu sei eu tenho que ser mais forte como eu posso. Eu posso fazer sua espéria. Vou achar isso de Carol. Mas Yuri... traz um brinquimento para esse cara de folha. Veja você treinando. Primeiro. Vamos chamar hoje. O quê? Já está começando. Não preconizou. Eu acredito que posso ensinar algo ou um pouco. E você? Você pode me agradecer mais tarde. Você está voluntário para ajudar, Raven? Você vai jenxar ele. Agora, não seja assim. Não há nada de batar em um homem velho quando ele encontra o seu caminho, você sabe? Você vai separe com mim também, Raven? Bom, se vocês dois quiserem, eu não posso dizer não. Isso vai levar mais de sorte para ser o Duke, por tudo. Tudo bem, Carol? Não há mercê? Certo. Não há mercê! Faltar! Ok, pessoal. Será que a lojinha está aberta? Está à noite? Vamos verificar. Aqui é o hotel. Está trancado. É aqui que é a loja. Está aberta. Ótimo. Eu vou vender algumas coisas aqui, comprar. E depois salvar aqui na cidade mesmo, pessoal. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Atualizem os itens, hein? Não esqueçam. Falou e fui!